Oi gente, eu sou a Neide e na receita de hoje eu vou te mostrar como eu faço fígado de frango aqui em casa de um jeito diferente e que fica gostoso demais uma receita fácil e rápida de fazer e perfeita pra você que assim como eu gosta de receitas simples e barata então, pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final e bora lá pra nossa receita de hoje e pra começar nossa receita, eu tenho aqui na minha bacia 500 gramas de fígado de frango ele já tá limpo e lavado pra temperar ele, eu vou acrescentar suco de meio limão 3 dentes de alho bem amassadinhos meia colher de sopa de sal pimenta do reino a gosto também vou acrescentar uma colher de sopa de mostarda essa mostarda, gente, dá um toque muito especial nesse tempero fica bem saboroso e agora eu vou misturar tudo o fígado de frango ele é bem gostoso ele tem um gosto bem mais leve que o fígado bovino e hoje ele tá bem baratinho, gente é um dos cortes mais baratos de frango no momento esse aqui eu paguei 7 reais o quilo então vale bastante a pena e desse jeito que vamos fazer hoje, fica gostoso demais já está tudo bem misturadinho agora eu vou deixar tampado por uns 20 minutos só pra pegar bem esse tempero já se passaram 20 minutos que meu fígado de frango ficou no tempero e esse é o tempo suficiente pra ele ficar bem gostoso agora eu vou empanar ele e pra empanar o meu fígado eu vou bater um ovo o ovo já está bem batidinho vou passar o fígado primeiro na farinha de trigo aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo passei no trigo, vou tirar o excesso e vou passar no ovo tira o excesso e agora vai na farinha de rosca que é uma xícara de chá também e olha como vai ficar eu vou repetir esse processo com todo o meu fígado trigo, tiro o excesso o ovo tiro o excesso novamente e farinha de rosca já empanhei todo o fígado e agora eu vou fritar vou colocar óleo na panela e vou esperar ele aquecer meu óleo já está quente mas ele não está muito quente se o óleo estiver muito quente ele vai queimar a casquinha e vai deixar ele cru ainda por dentro por isso que não pode ser muito quente é só pra aquecer um pouco não é pra ser aquele óleo igual a fritar salgado não mas também não pode ser frio quando ele estiver douradinho do lado é só virar mas tem um detalhe gente pode estar vendo esse daqui ó esse ainda tem um pouquinho de sangue então esse não está totalmente cozido ainda esse aqui está todo douradinho de um lado e não tem nada de sangue aqui em cima aí sim você pode virar então esse lado está totalmente já cozidinho só falta o outro lado ficou douradinho do outro lado já está bom e aí eu versus e aí canadinha pavir O fígado já ficou pronto e agora eu vou cortar um pedaço para você ver como ficou essa delícia. Agora vamos cortar um pedaço para você ver como ficou. E olha como ele fica lindo, gente. Olha essa casquinha aqui, perfeita que fica. E olha a textura dele, ó. Fica super cozidinho por dentro e uma casquinha maravilhosa. E com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!